Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer na comemoração dos 50 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Vamos acompanhar. Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Silvio Pinheiro. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente da República Michel Temer, o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, o ministro Carlos Marum, o ministro Rocieli Soares, demais autoridades aqui presentes, servidores do FNDE, colaboradores do MEC, meus senhores e minhas senhoras. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que este momento é muito especial para a educação do Brasil. Estamos comemorando o cinquentenário de uma das instituições mais importantes do Estado Brasileiro e nada mais honroso e simbólico do que poder celebrar esse momento com todos esses alunos da rede pública, que são de fato a razão de existência do FNDE. Fico feliz de ver esta sala cheia, 50 anos de existência, poucas instituições no Brasil, públicos ou privadas, possuem tantas histórias para contar. Quero iniciar esclarecendo que o FNDE não é meramente um órgão de transferência de recursos e monitoramento de políticas. O seu orçamento, com grande peso, demonstra apenas uma importante parcela do que realmente é. Ao longo desses anos, entregamos mais de 450 mil ônibus, geramos 350 mil vagas em creches e todos os anos adquirimos cerca de 150 milhões de livros para todas as escolas do Brasil, nos tornando o maior comprador de livros do mundo. Os números não nos surpreendem, também todos os dias, quando alimentamos cerca de 41 milhões de alunos com o maior programa de alimentação escolar desse planeta. Como eu disse, os números contam apenas uma parte da nossa história. Nós somos parceiros dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Desde o enorme município de Barcelos, no estado do Amazonas, terra do ministro Rossielli, até o município de Canela, no Rio Grande do Sul, estado do ministro Eliseu Padilha. Na primeira infância, quando a educação é ainda uma arte de brincar, imaginar e fantasiar, construímos os sentidos sobre a natureza e a sociedade, até o ensino superior, na preparação dos jovens para os desafios da vida adulta. Nossos programas buscam a inclusão social, fomentando a cidadania, uma sociedade mais justa. Com essa dimensão, vocês imaginam o tamanho dos desafios que temos todos os dias para implementar essas políticas. Um país tão assimétrico como o nosso, um federalismo único no mundo, é fruto de realidades e necessidades completamente diversas. Mas é como o senhor mesmo diz, presidente Temer, esses desafios não podem e não devem nos intimidar. Nesse sentido, ao longo desses dois últimos anos, nós buscamos uma gestão responsiva, inovadora, adaptada ao dinamismo e velocidade dessa revolução tecnológica que vivemos. O mundo mudou. As dinâmicas da vida moderna são diferentes. E posso dizer que o FNDER mudou com elas também. Nos adaptamos e buscamos as melhores ferramentas para as nossas decisões, visando sempre os caminhos mais condizentes com a realidade. seja com boas práticas de governança pública, seja através de parcerias com institutos federais, através do monitoramento em rede, ou mesmo utilizando tecnologias com novos sistemas e aplicativos, posso dizer que avançamos. Avançamos muito. Tenho a honra de fazer parte desse time e, neste momento, poder contar um pouco sobre nossa história. São cerca de 20 programas e algumas dezenas de ações conduzidas pelo FNDER. Mas vou destacar aqui apenas três já da nossa gestão. A reabertura do PAR, Plano de Ações Articuladas, como ferramenta de planejamento a serviço dos entes federativos, teve como apoio do então ministro Mendonça Filho, a quem gostaria de fazer um agradecimento especial pelo Serviço Prestado à Educação Brasileira durante sua gestão, o início de um novo ciclo. Até o momento, mais de 5 mil municípios e todos os estados concluíram a etapa de preparação com o levantamento de informações e o preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino. Essa é uma medida extremamente relevante, senhor presidente, porque é a partir dos diagnósticos que serão elaborados os planos articulados que definirão os futuros investimentos em gestão educacional, formação de profissionais de educação e infraestrutura. Aqui registro a resolução de retomada de obras inacabadas, publicada após duro esforço das equipes do MEC e do FNDER. Em fevereiro deste ano, o ministro Rosselli lembra bem, eram 860 obras com status inacabada. Hoje temos cerca de 140 solicitações de retomada e esse número vem crescendo a cada dia. São creches, escolas, quadras que, quando concluída, gerarão benefício e impacto social para mais de 100 mil jovens estudantes deste país. Outra importante medida, senhor presidente, e desta nós somos testemunhas do esforço de V. Exª, foi a ampliação dos recursos para os programas da alimentação e do transporte escolar, corrigindo em 20% os dois programas depois de um congelamento de sete anos. A alimentação escolar é um programa que tem mais de 63 anos de existência e hoje se consolidou com uma política de garantia de direito humano, universal e que atende a todos os alunos matriculados nas redes das escolas públicas. Senhor presidente, o que fazemos no Brasil serve de referência para mais de 70 países que hoje estudam e replicam a nossa política. Nós também reestruturamos alguns programas garantindo a sua sustentabilidade. E aqui, cito como exemplo o novo FIES, que encontramos no cenário de falta de orçamento e de governança, com roubo estimado de 20 bilhões de reais. Com o novo FIES, aprovado por V. Exª, com apoio do Parlamento, garantimos a manutenção e a sustentabilidade do programa, que é a porta de entrada para jovens que sonham com o diploma da universidade. Tudo isso faz do FNDE uma instituição de referência na educação brasileira. Além dos avanços com os programas, inovamos também na gestão. Por exemplo, com a adoção de boas práticas nas compras públicas, racionalizando e garantindo a eficiência do gasto, assim como nos últimos dois anos, as licitações conduzidas pelo FNDE resultaram em economia de mais de R$ 2,5 bilhões, desonerando estados e municípios de realizar este procedimento. Mas o recurso gerenciado pelo FNDE é acompanhado também de outra importante missão, ministro Ociele, prestar assistência técnica a estados e municípios. Para isso, criamos o FNDE em ação, iniciativa que leva aos estados e municípios brasileiros a assistência técnica por meio de palestras e capacitações, além de atendimento individualizado dos gestores públicos. Em visita aos estados, identificamos as dificuldades e encaminhamos soluções. Tudo frente a frente, sem interferências ou burocracias. Não apenas gestores aprendem com essa interação, nós também acabamos evoluindo as nossas próprias políticas, identificamos boas práticas e descobrimos que de forma elas podem ser adaptadas, universalizadas e difundidas para todo o Brasil. É muito importante mencionar, senhor presidente, que nesses dois anos à frente do FNDE, sempre tivemos o restrito apoio do Congresso Nacional. Queria saudar aqui, deputados e senadores presentes. Sobre a herança do presidente Rodrigo Maia e do senador Eunício de Oliveira, a pauta da educação foi prioridade nas ações do Legislativo, o que tornou todas as conquistas que já mencionei possíveis. Para finalizar, gostaria de homenagear os servidores do FNDE, homens e mulheres competentes, comprometidos e que entendem o valor e a importância do seu trabalho, reconhecendo que os nossos programas educacionais não pertencem a um governo, e sim ao Estado brasileiro. Nós temos a convicção de que nossos programas constroem cidadania e inclusão social, contribuindo para a sociedade mais digna e justa. Assim, a melhor homenagem que podemos prestar ao passado e o maior legado que podemos deixar para o futuro é mudar a realidade que recebemos. E o ponto sempre será seguir em frente, com a certeza inabalável que vivemos em uma democracia vibrante e com instituições fortes. Os próximos 50 anos, com certeza, serão ainda mais ricos em conquistas e o Brasil continuará a se beneficiar de tudo o que construímos, buscamos e sonhamos. O FNDE sonha o sonho do Brasil, de uma sociedade mais justa e com acesso à boa educação para todos. Muito obrigado. Assistiremos agora a vídeo institucional sobre os 50 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eu nasci para servir pessoas. Há 50 anos, essa é a minha missão. Servir. Proporcionar um futuro melhor e com oportunidades iguais para todos. Trabalhar para ver meu país se desenvolver. Dar qualidade de vida para as pessoas por meio da educação. Para mim, o sorriso de uma criança sentada na sala de aula, bem alimentada e com um livro na mão, é a coisa mais importante que existe. É ali que se aprende a sonhar. Enquanto luto pelos sonhos de milhões de brasileiros, eu também os alimento. E não é pouco. Todos os dias, levo refeições saudáveis para as escolas públicas de todo o país. Dá para imaginar quantas mãos habilidosas as preparam e quantos sorrisos se abrem quando chega a hora da merenda? Mas não basta alimentar. É preciso pegar cada criança pela mão e mostrar o caminho da escola. Se não quero ninguém fora da sala de aula, eu preciso levá-las até lá. Por isso, entrego ônibus em todos os cantos desse meu Brasil, para que os estudantes possam ir e vir em segurança. E não esqueço dos pequenos. Esses têm um lugar especial em meu coração. Nas creches que eu apoio, as crianças recebem todo o cuidado que precisam para crescerem bem, aprendendo e com saúde. Imagine como as famílias se sentem seguras com isso. Elas sabem que estarão num ambiente preparado com todo o carinho, desde a sua construção. Mas não dá para construir o futuro sem a força dos livros. E disso eu me orgulho muito. É livro na mão, sorriso no rosto. E o mundo inteiro sendo construído dentro do imaginário dos estudantes da rede pública do Brasil. Bom, eu não gosto de ficar longe. Mas sei também que as escolas precisam de autonomia. Então, construí com elas uma forma para que cada uma pudesse trabalhar seus projetos, desenvolvendo habilidades regionais e fazendo os investimentos direcionados. Afinal, quem melhor para entender a necessidade do dia a dia do que quem está ali na ponta? E não cuido só das escolas. Cuido também de quem já está lá na frente. De quem está sonhando em usar uma beca e avançar para uma vida ainda mais plena. Eles precisam de uma formação sólida para garantir melhores oportunidades. Por isso, estou ali do lado, acreditando e investindo muito nos seus sonhos. É isso. Minha missão é acompanhar a vida de cada brasileirinho. Desde a creche, ainda aprendendo a andar. Depois, na escola, aprendendo a ler e escrever. Até quando chega a hora de fazer aquela festa e pegarem em suas mãos o diploma da universidade. E é claro, eu comemoro cada uma dessas conquistas. Nessa minha longa trajetória, ensinando e aprendendo, algo ficou muito claro. Não há futuro sem educação. Pois esse é o verdadeiro caminho de mudança e transformação. É nisso que eu acredito. Eu sou assim. Eu sou o FNDE. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E nesses 50 anos, sempre trabalhei por um objetivo claro. Ver meu país crescendo e construindo cidadania através da educação. E é para isso que continuarei trabalhando. Para construir um país mais justo e com oportunidade para todos. FNDE. FNDE 50 anos. Meio século de educação por inteiro. Acesse fnde.gov.br e saiba como o seu estado e município podem se beneficiar. Ouviremos a seguir o ministro de Estado da Educação, Rocieli Soares da Silva. Presidente Michel Temer, quero cumprimentá-lo manifestando mais uma vez o prazer, o orgulho de poder fazer parte da sua equipe e deste governo. E que aqui, especialmente toda a equipe da educação, que tem trabalhado de forma brilhante e dedicada para buscar melhorar a educação brasileira. Desde 2016, quando ingressei ao Ministério da Educação como secretário de Educação Básica, com o ministro Mendonça, a quem deixo também um grande abraço. Tivemos dois anos de muita intensidade e de muito resultado, presidente. Eu espero poder falar sobre alguns agora que são transformadores para a educação brasileira. Um dos pilares mais importantes para a educação que o senhor teve a oportunidade de melhorar para o Brasil. Cumprimentar o ministro Padilha, chefe da Casa Civil, e o ministro Carlos Marum, ambos grandes parceiros em todos os momentos. Esse trabalho todo só é possível pelo conjunto do governo e o Ministério da Educação, o FNDE, agradecem muito todo o suporte que sempre tiveram aqui de ambas as equipes. Cumprimentar o querido presidente da FNDE, Silvio Pinheiro, em nome de quem? Saúdo a todos os colaboradores da FNDE, instituição que eu convivo há mais de 10 anos, em lados distintos do balcão, já fui secretário, já tive a oportunidade de aprender e de conhecer do outro lado e agora conhecer também o brilhantismo com que o FNDE trabalha com todos os seus colaboradores. Parabéns, caro Silvio, pelos 50 anos do FNDE. Você tem mais de 50 anos. Quero cumprimentar, querido amigo senador Izalci, Lucas, a quem agradeço, que foi um grande parceiro, especialmente na reforma do ensino médio. Muito obrigado, querido senador, pela presença. Da mesma forma, o deputado federal Mauro Pereira, o amigo Juscelino, a secretária Cátia Smolli, secretária de Educação Básica, o José Eduardo, que é vice-presidente de governo do Banco do Brasil, que hoje estaremos aqui entregando o primeiro cartão para podermos ter um controle e ajudar na gestão brasileira, especialmente com o cuidado dos recursos públicos, especialmente para apoiar a merenda escolar, depois eu falo mais rapidamente. Cumprimentar o vice-presidente de gestão de pessoas, João Pinto, Rabelo Júnior, a Cleide Buxicho, que é a secretária de Estado de Educação adjunta do Estado de São Paulo, que é um dos estados que irá receber o cartão também, o Gabriel Caribe, que é aluno do terceiro ano da classe 410 Sul, em nome de quem saúdo todos os estudantes, uma salva de palmas para os nossos estudantes. Já, já o Gabriel vai estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Quero cumprimentar a professora Leda Vieira, que acompanha o nosso aluno Gabriel, em nome de quem cumprimento todos os professores e as professoras que aqui estão. Uma salva de palmas para as nossas professoras também. Não existe profissional mais importante para esse país do que os nossos professores. Senhoras e senhores, é um dia de muita alegria. São 50 anos de história do FNDE. São muitos anos de história, transformando vidas, chegando com muitas políticas públicas ao longo do tempo, com muitas dificuldades, com muitos aprendizados e com muitas melhorias. Especialmente com a intensidade que tem sido nos últimos dois anos. Isso só é possível fazer quando nós temos uma equipe, tanto do Ministério da Educação quanto do FNDE. Uma coisa não sobrevive sem a outra. O FNDE precisa ter o Ministério da Educação conduzindo as políticas, mas o Ministério da Educação precisa do FNDE para executá-las, para implementá-las, para chegar em cada uma das escolas, em cada uma das secretarias municipais e estaduais. Alguns dos grandes avanços que nós temos tido na sua gestão, senhor presidente, primeiro foi enfrentar, quando chegamos ao Ministério da Educação, foi encontrar muita coisa desorganizada, muita coisa com dívida, muitas obras paradas, muitos problemas e todos esses problemas, desde então, têm sido enfrentados. Como foi exemplificado pelo presidente Silvio, inclusive com as obras inacabadas, que nós temos milhões e milhões de reais parados e crianças sem ter oportunidade, por gestões que não foram tão eficientes quanto a educação brasileira precisa. E hoje nós estamos prorrogando, iremos prorrogar o prazo para que tenhamos ainda mais municípios e mais escolas sendo retomadas até março de 2019, inclusive dando tempo para que o próximo governo continue trabalhando nesse sentido, que desejamos que o foco seja efetivamente as nossas crianças. Avançamos muito, presidente, nos programas como merenda escolar e transporte escolar. Passaram 10 anos sem que tivéssemos reajuste da merenda escolar e do transporte escolar. E no seu governo conseguimos dar esse reajuste de 20%, tanto para a merenda quanto para o transporte. E é isso, é importante porque quem, como o senhor acredita, que o município brasileiro precisa ter o suporte, o apoio, o efeito distributivo de recursos do Ministério da Educação, precisa olhar os municípios e precisa olhar os estados que mais precisam da nossa federação, também precisa olhar aquilo que é fundamental, a merenda, o transporte, a qualidade lá da sala das nossas queridas escolas. E para isso nós temos que melhorar a gestão do Brasil. A gente sempre discute se temos dinheiro, se não temos, eu sempre digo, nós temos recursos para a educação, precisamos de mais, sempre brigo por mais e sempre brigarei por mais. Mas a gente também tem que brigar para ter uma gestão melhor e cada vez mais gastar bem o dinheiro da educação. E hoje nós estamos entregando, pela primeira vez, para o Estado de São Paulo e da Bahia, os cartões da merenda escolar que possibilitarão, senhor presidente, ter uma gestão muito mais eficiente com controle absolutamente de todas as etapas com BI, ou seja, com dados que poderão ser demonstrados tanto para as auditorias, para os controles que nos exigem, como também para a sociedade que precisa cada vez mais acompanhar. É um passo de gestão gigantesco que hoje é dado aqui também pela FNDE e muito em parceria aqui agradecendo ao Banco do Brasil que tem discutido nesses últimos anos, agradecendo aqui ao lote, toda a equipe que tem trabalhado com isso, Silvio, dando os parabéns. É um grande prazer poder dar este passo fundamental e ver o Estado no qual estarei trabalhando com prazer a partir de 1º de janeiro, fazendo parte desse programa, estarei lá à disposição do outro lado, na ponta, também trabalhando com vocês lá em São Paulo, neste e em outros programas. Mas hoje, presidente, algo muito simbólico, que nos move muito, a gente vê tanta discussão na educação, coisas laterais, perdemos tempo demais da vida da gente discutindo coisas que não nos colocam naquilo que é fundamental para a educação brasileira, que é a aprendizagem. Nós podemos fazer de tudo por esse país, mas se as nossas crianças não estiverem dentro da escola, aprendendo, nós não avançaremos como país, como nação, em nenhum outro aspecto. Não existe país que não tenha feito uma revolução através da educação, pela mão dos professores, pela mão dos educadores, pela mão da transformação da oportunidade que podemos dar a essas crianças que estão aqui representando o Brasil todo, mas também a toda uma nação. Nós, a gente discute a necessidade, e é importante que discutamos e que avancemos com a reforma da previdência, mas se as nossas crianças não aprenderem na alfabetização, elas abandonarão a escola e se tornarão cada vez mais um peso para a sociedade brasileira, porque elas não terão a mesma oportunidade. E estamos perdendo milhões de jovens para as drogas. Por isso, para a gente pensar na sustentabilidade da previdência, para a gente pensar no melhor sistema de saúde, tudo isso depende de uma grande educação. E não adianta a gente discutir outras coisas se não for aprendizagem, presidente. Por isso que o livro didático, que é a política mais antiga do Brasil, que são mais de 80 anos já, que completamos com o livro didático, na sua gestão iniciamos uma grande reformulação, porque a gente sabe do instrumento que é o livro didático na sala de aula. E não existe nenhum programa tão democrático na aprendizagem como o livro didático que é feito pelo Ministério da Educação e pelo FNDE, presidente. Quando assumimos, o grande desafio foi como pensar mais, como chegar com apoio cada vez maior ao professor, porque é o professor na sala de aula que vai transformar. Mas como que a gente apoia vocês, professores, professoras dentro da sala de aula? E aí começamos a pensar, presidente, desde o modelo, desde o processo de escolha do livro didático, a melhoria, em vez de ter algumas instituições que se achavam donas do processo do livro didático, é passar a ouvir exatamente quem a gente mais precisa ouvir para avaliar o livro, que são os professores de sala de aula da educação básica. Essa mudança de processo, presidente, foi muito importante para que a gente desse um salto de qualidade e hoje a gente tem um cadastro aberto para que professores possam participar. E com isso nós avançamos para livros didáticos, como, por exemplo, no manual do professor, que ele vem no modelo de U, com os comentários pedagógicos na mesma página para contribuir com o professor. Trazemos as sequências didáticas, ou seja, apoiar o professor, que não é obrigatório para o professor, mas se o professor desejar utilizar, ele terá sequência didática e uma série de materiais para apoio. Senhor presidente, educação infantil no nosso país avançou muito. A gente incluiu muita criança, especialmente de 4 e 5 anos, mas nunca tinha sido feito um material pedagógico de apoio aos profissionais da educação. Pela primeira vez o Brasil estará entregando, a partir de agora, livros para os professores de educação infantil, uma inovação do seu governo que nos orgulha muito, porque a gente precisa apoiar pedagogicamente, sim, também o professor que está lá com as crianças. Não é o livro para criança, não é alfabetizar a criança na educação infantil, mas que a gente tem práticas importantes pedagógicas para apoiar o professor e pela primeira vez, amiga Cleide, nós estaremos entregando às crianças brasileiras. Da mesma forma, a gente fala de educação física. Pela primeira vez teremos um livro para o professor de educação física. O desenvolvimento de uma criança passa também pelo seu desenvolvimento físico, pela qualidade da prática de esporte, não é só jogar bola, mas que tem certamente uma estrutura importante de conhecimento que precisa ser dada também na educação física. Criamos os livros de projetos integradores. Desde sempre, todas as LDBs a gente fala de integração na educação, os componentes curriculares estarem integrados. Pela primeira vez teremos um livro para dar apoio especialmente ao professor do primeiro ao quinto ano neste momento, mas teremos também para as outras etapas, ter um livro que é novo, também uma novidade, presidente, que vai integrar por projetos, para que a gente possa apoiar as nossas escolas e os nossos professores a trabalharem com projetos, com livros, tanto para os alunos quanto para os nossos professores. E para incrementar ainda mais, presidente, todos os nossos livros, nós tivemos um grande debate sobre o livro ser para todos. O livro precisa ser inclusivo. E nós começamos a olhar cada vez mais que todos os materiais do Ministério da Educação precisam ter a sua inclusão, a inclusão dos nossos alunos garantida. Sejam eles quaisquer, de qualquer lugar. Por exemplo, hoje nós estamos e vamos entregar um livro, Embraile, presidente, que é um produto da forma como foi produzida, nunca foi feita nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar. É a primeira vez que, por exemplo, teremos um livro Embraile, para que o aluno que precisa ler Embraile, como o Gabriel, que aqui está, possa ler. Mas a professora, se não souber ler Embraile, terá no mesmo livro, na mesma página, tudo aquilo que é, que o aluno está lendo e buscando entender. Ou seja, estamos buscando entender, integrar as necessidades com as possibilidades e as necessidades do professor, mas também especialmente a dos alunos. Avançamos muito naquilo que é fundamental, presidente. Eu poderia falar da reforma do ensino médio, posso falar da formação de professores, posso falar da base nacional do comum, das diretrizes do ensino médio, presidente, que homologamos essa semana, que é um passo a mais da reforma do ensino médio, é a diretriz que trouxe tudo isso, mas o livro didático é, junto com alguns programas como a merenda escolar, é aquilo que realmente chega na vida dos nossos jovens. Enquanto o livro didático for entregue e a gente buscar melhorar a qualidade, a gente vai avançar na educação. Então, eu posso lhe dizer e agradecer, e agradecer a cada um dos colaboradores aqui, Wilson, Lauria, Renilda, Ana, equipe da SEB, do FNDE, enfim, todo mundo que nestes anos todos, os parceiros que discutiram, que toparam o desafio de repensar o livro, não foi fácil, o mercado teve que se adaptar para fazer tudo isso. E nós, esse ano, vamos entregar 72 milhões de livros para os anos iniciais. 32% a mais de livros do que em anos anteriores para os anos iniciais. E isso, presidente, com uma gestão muito mais eficiente. Nós gastávamos 1 bilhão e 900 milhões com o livro didático. Nós gastaremos, esse ano, 1 bilhão e 500 milhões comprando 30% a mais de livros, senhor presidente. É esta missão que o senhor deu. E, com isso, presidente, encerro dizendo que, ainda este ano, nós estamos concluindo, estamos fazendo a negociação e o seu decreto, que alterou, que possibilitou todas essas alterações, presidente, no Programa Nacional do Livro Didático, permitiu que, com esta melhoria de gestão, as economias feitas, mesmo comprando mais material, que a gente, com coragem, o senhor determinou, decretou que os livros de literatura ingressem no Programa Nacional de Livro Didático e que sejam comprados pelo Ministério da Educação para as escolas brasileiras todos os anos. Não existe educação de qualidade sem leitura, sem literatura. E, pela primeira vez, as escolas podem escolher quais são os livros que desejam. Ou seja, não é mais o MEC mandando o que a gente acha que a escola precisa, mas a escola dizendo o que quer dentro do seu projeto pedagógico. Então, com esta economia, senhor presidente, nós vamos entregar livros para todas as crianças do primeiro ao quinto ano, para todas as escolas do Brasil, tanto para a biblioteca, como também para as crianças levarem para casa o livro e aumentar nossos índices de leitura no Brasil, que são muito poucos. São muitos avanços, presidente, peço desculpa por me alongar, mas é uma realização de muito trabalho, de muita gente e de um sonho que é importante demais que esse país continue sonhando e acreditando, que é garantir que as nossas crianças aprendam na escola e que tenham realmente, tenhamos assim realmente uma nação muito melhor pela mão da educação. Parabéns, senhor presidente, parabéns ao Ministério da Educação, a todas as equipes e ao FNDE. Muito obrigado. Neste momento, o ministro de Estado da Educação assina a resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que prorroga até 29 de março de 2019 o prazo de solicitação de retomada de obras no âmbito dos programas de ações articuladas e pró-infância do Ministério da Educação do Ministério da Educação. A aluno do terceiro ano do ensino fundamental, convidamos o aluno Gabriel Garibé de Araújo Andrade a receber o livro. Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia em comemoração ao 50 de março de anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Neste momento, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Rocieli Soares, fazem a entrega de um livro em braile para um aluno deficiente visual. Uma das ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é garantir a compra de livros didáticos para estudantes da rede pública de todo o país. O Fundo mantém ainda o Programa Nacional de Alimentação Escolar, programas de transporte escolar e, pelas palavras do ministro Rocieli Soares, cumpre um papel importantíssimo de apoio para desenvolver a aprendizagem dos estudantes de todas as regiões do país. O fundo foi criado em 1968, atende atualmente mais de 40 milhões de alunos de 154 mil escolas públicas do país por meio da transferência de recursos. São imagens ao vivo do Palácio do Planalto, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Neste momento, o presidente da República fará entrega de cartão do Programa Nacional de Alimentação Escolar à representante do Estado de São Paulo. Convidamos a secretária adjunta de Educação, então, do Estado de São Paulo, Cleide Bociccio, a receber o cartão. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar, naturalmente, o Rocieli, que faz, ao lado dos seus colegas da educação, companheiros da educação, um belíssimo trabalho e trabalho que tem a marca da originalidade, porque sobre distribuir milhões de livros didáticos e ao revelar quão importante é a leitura para quem está se formando e se formando logo no início, não é, senador Exalci? Logo no início do seu aprendizado, porque é com a leitura que nós nos introduzimos no mundo, especialmente no nosso mundo mundial, no mundo mental, deputado Juscelino, deputado Mauro Pereira. Nós conseguimos, é dessa maneira, nos introduzirmos. Mas a originalidade está no que ele acaba de me contar, que é precisamente o livro Embraide, uma originalidade extraordinária, ou seja, sobre distribuir livros para o aprendizado, também revela uma grande preocupação social, que afinal acolhe aqueles que, em princípio, não poderiam ler, mas que agora lerão, como o nosso aluno, é o Gabriel, não é? O Gabriel Caribé, que gostaria de receber um novo aplauso, eu já percebi. Eu quero cumprimentar os ministros, se dizer, o Padilho, o Carlos Barum, o Silvio Piero, já cumprimei os parlamentares, os senhores e senhoras secretários da Educação, os senhores e as senhoras, e para dizer muito rapidamente da minha alegria, não é, José, por estar aqui, Silvio Piero, nesta celebração dos 50 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bônus de ouro, não é? Bônus de ouro bem comemoradas, não tenho a menor dúvida. Bônus de ouro porque é a ligação entre professores, diretores e alunos e alunas. E é uma cerimônia, eu devo dizer, quando me sugeriram, para marcar esse cinquentenário aqui no Palácio Planalto, eu aceitei de pronto. E, naturalmente, por uma razão singela, porque estamos, afinal, conquistando, fazendo uma conquista na sociedade brasileira, não é? Afinal, o fundo Silvio Piero tem desempenhado, há cinco décadas, um papel-chave da educação no nosso país. Esse sentido de continuidade, de permanência de nossas instituições, sempre deve ser valorizado. E hoje, nós estamos dando um passo importantíssimo para a modernização do próprio fundo, para que o dinheiro chegue com mais agilidade aos estados, às escolas, com o cartão. e acaba de ser distribuído. A Secretaria da Educação terão acesso aos recursos do fundo, desde já. Bahia e São Paulo, por exemplo, poderão participar da novidade, que em breve estará à disposição dos demais estados. De modo que, com estas palavras muito singelas, revelando, mais uma vez, até eu tenho um dado curioso, com o cartão que nós distribuímos, não é? Da merenda. Nós podemos servir mais de 50 milhões de refeições por dia. Então, livro de um lado, refeições de outro lado. Mas que é uma conquista extraordinária que se dá no Ministério da Educação e no nosso governo. Um governo que, como sabem todos os amigos e amigas, é vocacionado para as grandes reformas. E não foi sem razão que nós fizemos, logo no início, na reforma do ensino médio. Ansiada, desejada, procurada, desejada por milhares de membros da nossa educação brasileira. E que, por mais de 20 anos, não se conseguiu levar adiante. Quando o Menonça Filho, juntamente com o Rocieli, me trouxeram a proposta, nós a realizamos e hoje ela já produz resultados substanciosos. Um deles, sem dúvida, é nesta comemoração dos 50 anos do FNDE. Meus cumprimentos a todos os educadores do Brasil e palmas para as nossas crianças que constituem o futuro do nosso país. Senhoras e senhores, pedimos aos senhores presentes, às senhoras presentes, que se mantenham em seus lugares, por gentileza, que todos mantenham em seus lugares, pois o senhor presidente da República pós agora... Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a participação do presidente Michel Temer na cerimônia em comemoração aos 50 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O ministro da Educação, Rocieli Soares, destacou o papel do FNDE na melhoria da aprendizagem na educação básica com ações como o Programa Nacional do Livro Didático. Já o presidente Michel Temer afirmou que o fundo cumpre também um papel importante ao garantir a continuidade das políticas de Estado para a educação. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto